Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, eu venho aqui só para confirmar o pagamento ao conjunto de servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro amanhã, no decorrer do dia, pelo governo do Estado. Lembrando que nós estamos no dia 13 de novembro de 2018, então não vão chegar daqui a três ou quatro meses, fevereiro e março, e compartilhar de maneira errada este vídeo como se fosse para fevereiro e março do ano que vem. Este vídeo é referente a novembro de 2018 e, portanto, eu estou informando sobre o pagamento do nosso salário, amanhã, 14 de novembro, referente ao mês de outubro, ok, gente? Compartilhe como ato de utilidade pública e tenham cuidado sempre com a data informada no YouTube quando forem compartilhar um vídeo para não gerar transtornos como foi no caso do vídeo que eu havia feito em setembro, onde eu acertei a data, mas compartilharam como se fosse novembro e me tiraram injustamente como fake news. Então, para reforçar, pagamento amanhã do nosso salário referente ao exercício de outubro. Um abraço a todos.